E aí galera, essa aqui é a nossa nova versão da Volcano, chamada Cumbre Vieja, novas cores. A gente tem ela pronta no site com GX Axis ou GX Mecânico, suspensões de 110 e 120 milímetros. Mediante estoque você pode optar também por grupos XO e XX, pode optar também por roda de carbono. O selinho dela é o Novos Boost Evo da Sela Itália, o guidão em carbono da Sol, todo integrado, freios Magura MT4, rodas, ela vem com a Redzone 700, pneu mescal na roda traseira e pneu bars na roda dianteira. Para mais informações, entra no nosso site, tem o botão do WhatsApp, você pode clicar, chamar nosso comercial para tirar dúvida. Lá vai ter todas as geometrias da bike também, como ela fica com 110 e 120. Beleza pessoal? Bons pedais!